E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. E no nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês como deixar uma linha fixa no Excel, como congelar uma linha específica de forma super fácil, tá, galera? Com menos de seis minutos. Então, se você está com dificuldade aí ou está precisando aprender isso no Excel, você vai clicar no card que eu vou colocar aqui em cima, assistir esse tutorial até o final e deixar o seu like. Porque no vídeo de hoje, você vai aprender como digitalizar um documento pelo seu celular, tá? Cá entre nós, eu acho essa opção que eu vou mostrar mais fácil aqui no Android, tá? Porque a gente vai utilizar o Google Drive, que é aquele Drive da Google, tá? Que é o Drive, eu vou mostrar para vocês o aplicativozinho, ele é bem aquele comum mesmo, galera, ó. Google Drive, que é esse Drive aqui. A gente consegue salvar vários backups, né, da Google. E é super simples. Então, se você ainda não tem o Drive, você vai só jogar aí na Play Store o Google Drive. Pode escrever Drive mesmo. Ó, vamos ver se já aparece lá, ó. Primeira opção que nós temos é Google Drive. Você vai fazer o download e instalar no seu celular. Já está instalado? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir aqui o aplicativo. Vocês estão vendo ali embaixo, ó, em cima da minha barra de ferramentas, eu tenho a barra de ferramentas com início, com estrela, compartilhar e arquivos. Em cima de arquivos, nós temos uma bolinha com as cores da Google com um mais. A gente vai clicar nessa opção e nós já temos ali a terceira opção em criar novo, digitalizar. A gente tem pasta, fazer upload, digitalizar. A gente vai clicar em digitalizar. Eu já escolhi um documento aqui para eu digitalizar. Beleza, ó. Beleza, o documento está aqui. Agora a gente vai tirar uma foto boa aqui desse documento. Beleza, agora eu vou tirar a foto. E vou clicar ali no Vzinho, ó. Se você não gostar da foto, você pode tirar de novo. Beleza, aí a partir da digitalização que você, da foto que você fizer, ele vai digitalizar a partir daquela foto. Eu não gostei muito, então vou fazer de novo. Ó, interromper, ok. Vamos fazer de novo, porque eu achei que ficou péssima essa foto. Vou tentar fazer um pouquinho melhor, ó. Depende da luz também, tá, galera? Que você estiver colocando no seu documento. Ó, essa ficou bem melhor. Agora eu vou clicar no Vzinho de novo. Beleza, olha só como é que essa ficou muito melhor do que a primeira. A partir daí, é só você clicar ali em salvar. Ó, nós temos a caixinha ali, salvar. E já vai salvar esse documento em PDF. PDF, você não vai precisar nem converter ele, porque ele já salva como PDF mesmo. Agora você clica em salvar. E pronto, tá fazendo o upload aqui pro drive, tá? A partir daí, beleza, mas ele tá salvo no drive. Como é que eu passo pro meu celular? Eu clico nos três pontinhos e em download. Olha aqui, ó. Nós temos a opção download. Download, eu clico aí, o download de um item será feito e a gente abaixa a barra de notificações e tá fazendo o download. Aí o aplicativo, ele já fica no seu celular salvo, tá? Lá no gerenciador de arquivos. A partir daí, é só você utilizar, fazer quantas digitalizações você quiser, né? Pra utilizar o aplicativo. Então, vocês viram que é super simples. Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários. Que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.